E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. O tempo mudando no fim de semana. Começa bem. Temperaturas até sobem. Sexta e sábado, mais calor em todo o estado de São Paulo. O litoral também tem temperaturas mais elevadas. 26 a 27 na sexta, 28 a 29 no sábado, no domingo 29 graus, mas cai domingo à noite rapidamente. Domingo vem frente fria por aí pelos lados do Oceano Atlântico e interfere sobre todo o litoral. Vai chover a qualquer momento do domingo, principalmente a partir da tarde. Segunda-feira começa com tempo instável e frio, hein? Prepare os agasais porque a temperatura vai cair bem novamente em todo o estado e o litoral ainda vai ter agravante da umidade e dos ventos que serão fortes de domingo para segunda-feira. Então, começa bem, termina mal o fim de semana, principalmente no litoral. No interior, são algumas nuvens e queda da temperatura. Um abraço a todos. O Homem do Tempo